Muitos dos personagens lutam de várias formas, e uma delas é usando espadas, seja pirata, marinheiro ou espadachim. As espadas são mais objetos comuns, mas em One Piece muitas são renomadas, e possuem níveis que são representados pelo grau da lâmina. E quanto maior for esse grau, mais forte se torna a espada, podendo chegar até ao ponto de aguentar uma alta pressão, temperatura, ou ter uma lâmina tão bem forjada ou transformada que pode resistir por anos, dando a espada uma aparência de ser até indestrutível. O grau das espadas se divide em quatro tipos, que são classificadas das mais fracas para as mais fortes. O Asamono, que é o grau normal, Hyo, o Asamono, que é uma lâmina de grau hábil, Ou Asamono, que são de grande grau, e Saijo ou Asamono, o grau supremo. As espadas do Asamono são de nível mais básico, que estão acima das espadas comuns. Quando o Zoro ganhou a Sandai Kitetsu, a espada cortou a madeira do chão sem muito esforço, e mais pra frente o Zoro cortou objetos mais resistentes usando ela. Mesmo a espada sendo amaldiçoada, é padrão das U Asamono terem uma lâmina mais afiada do que uma espada normal, com um corte mais aprimorado. As espadas de Hyo ou Asamono possuem uma lâmina de nível superior. Suas principais características é ter um peso leve e ainda mantendo a boa qualidade da lâmina, facilitando bem mais o corte e deixando a espada mais habilidosa. O Zoro, com sua antiga espada Yubashiri de nível Hyo ou Asamono, pôde cortar facilmente uma pedra, fazendo nela uma linha perfeita. Pro Zoro ela era uma boa espada, principalmente por seu peso que lhe permitia ter ações mais rápidas. E julgando por essas características, outras espadas de nível Hyo ou Asamono podem ter qualidades iguais ou similar à espada Yubashiri. As espadas ou Asamono já são famosas por terem uma lâmina muito boa. Elas são superiores às espadas Hyo ou Asamono, sendo principalmente mais resistentes. Três exemplos de espadas ou Asamono são Shusui, Wadoichi Monge e Enma. A Wadoichi Monge é uma espada excelente desde o início. Ela resistiu o corte da espada do Mihawk e pôde cortar o aço também. Claro que com mérito do Zoro, foi ele que a manejou. A Shusui pertenceu a um antigo e lendário espadachim chamado Ryuma. E depois o Zoro se tornou o novo portador dela. A Shusui pôde cortar facilmente coisas como pedra, mas ela melhora principalmente as técnicas do usuário, visto que o Zoro pôde lançar seu Pondohu muito maior do que antes. Com essa melhoria, o Zoro poderia também cortar o aço com ela, uma técnica que ele já tinha adquirido antes usando a Wadoichi Monge. E a Enma é mais uma espada com características semelhantes às anteriores. Corte melhorado, leveza e como destaque principal na durabilidade da lâmina. Por último, as espadas Saijo ou Asamono. As melhores espadas do mundo e que superam as outras anteriores. As maiores qualidades de uma Saijo ou Asamono são uma resistência muito alta e um corte destruidor. A Yoru é uma dessas espadas e uma lâmina negra que pertence ao Draculim Hawk. No simples movimento ela pode fazer estragos, como cortar balas de canhão, um navio ao meio e até uma montanha de gelo sem muita dificuldade. A Yoru é uma espada de grau supremo, mas existem outras espadas desse nível sem precisar ser uma lâmina negra. Dois exemplos são a espada Ace do Goldie Roger e a Murakumogiri do Barba Branca, que também é chamada de Bizento. O Bizento do Barba Branca pôde aguentar a força de um gigante e nem chegou a arranhar, além de aguentar a temperatura da lava do Almirante Akaino na época, mostrando o quão resistente é a lâmina. E a espada Ace do Roger, por ser da mesma classe sem ser uma lâmina negra, deve possuir qualidades de corte e resistência semelhantes ao Bizento e também a Yoru. Além de que o Roger e o Barba Branca antigamente cobriam elas usando o haki negro, e as duas aguentavam o poder tremendo uma da outra. No mundo de One Piece, existem 50 espadas de grau Ryo ou Asamono, 21 espadas de grau ou Asamono, e 12 espadas de grau Saijo ou Asamono. As espadas ou Asamono, que são de classes mais baixas, possuem um número indeterminado, já que qualquer espada comum pode chegar a se tornar uma lâmina de grau Asamono. Quando o usuário transforma sua espada em lâmina negra, a lâmina também pode subir um grau acima, se tornando uma ou Asamono ou até uma Saijo ou Asamono, uma espada de grau supremo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma